O Campeonato Mineiro 2023 começa na segunda quizena de janeiro, né? A principal novidade, confirmada, viu, Lamoni? Aí, ó, pra próxima edição do Estadual foi a presença do VAR. Ah, é o árbitro de vídeo, ué. Entre os estados que precisam passar pela adaptação está o José Mamud Abbas, nosso mamudão aqui em Valadares. As obras já começaram no Mamudão, a reportagem vai mostrar, pode balançar. A reforma da sala que vai receber o VAR, árbitro de vídeo, começou na última terça-feira. Trabalhadores faziam a instalação elétrica. Segundo o presidente do Democrata, as obras estão adiantadas e que em breve o Conselho Técnico fará uma vistoria. Consta do nosso regulamento que todos os clubes terão que oferecer para a empresa contratada pela Federação Mineira para poder fazer a operação do VAR. Nós teríamos que oferecer para eles o espaço adequado para poder eles instalarem o equipamento. E já estiveram aqui, reunidos com o nosso diretor administrativo, deixaram um desenho do que eles queriam que fosse feito, acharam o local ideal para poder fazer e a obra já está bem adiantada. Quero crer que aí nos próximos 3, 4 dias já estaremos com tudo pronto para eles voltarem para poder fazer a vistoria final, para poder fazerem já o trabalho deles quando iniciarmos o campeonato. De acordo com a administração do Democrata, toda a reforma da sala é por conta do clube. Mas as operações de jogos no dia do VAR será por conta da Federação Mineira de Futebol. A Federação Mineira, a princípio, ela estará custeando toda a operação do VAR. Os árbitros que vêm, o equipamento, essa empresa contratada, tudo será por conta da Federação Mineira. E nós abrimos mão de algumas placas estáticas dentro do estádio para poder compensar esse gasto da Federação. O calendário do clube já está cheio para o ano que vem, a começar pelo Campeonato Mineiro a ser realizado em janeiro. Mas o Democrata deverá apresentar a Comissão Técnica e jogadores em dezembro. No ano que vem nós temos quatro competições. Além do módulo 1 que nós jogamos esse ano, nós temos a Recopa Mineira, depois a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro. Então, se Deus quiser, nós vamos conseguir também os nossos objetivos do ano que vem, que é sermos campeões da Recopa Mineira, ficarmos bem posicionados no módulo 1 do Campeonato Mineiro e seguirmos mais diante possível na Copa do Brasil. Sabemos que é muito difícil, nós vamos jogar contra os clubes da Série A do Brasileiro, se porventura a gente for evoluindo dentro da competição. Mas o objetivo grande também nosso ano que vem é subirmos da Série D para a Série C do Campeonato Brasileiro. Aí já saiu a tabela dos jogos. São oito jogos. Campeonato esquisitão, três grupos, não se enfrentam, jogam contra outro adversário. Conclusão, é modelo do Campeonato Paulista, mas o daqui já estava dando certo. O Teomacrata não joga em Valadares contra o Cruzeiro e não joga contra o Cruzeiro, só se ele mudar de fase. É bem classificado, ele vai pegar o Cruzeiro. Mas ele recebe o Galo aqui de novo, né, Jairão? O Galo vem de novo a Valadares, com o treinador Coldé. Vou falar o nome dele, Coldé. Eu vou falar o nome dele.